E aí moçada, como é que tá? Meu nome é Felipe Braçuca, sou professor de português. Nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês uma coisa que muitas pessoas se equivocam, ok? Quando estão escrevendo português. E falando também. Coisas que eu já vi muitas vezes nas aulas particulares que eu dou. Pessoas cometendo erros. E não somente nas aulas particulares, mas também pessoas que vivem no Brasil, mas ainda não se deram conta desses erros. Então vocês vão aprender como utilizar as pessoas e a gente, tudo e todo, mais e mais, com quatro letras, nós e nos, ou, o e um. Então depois de várias perguntas sobre isso eu decidi gravar esse vídeo, espero que fique claro, ok? E o principal desses cinco que eu mostrei pra vocês, que o pessoal erra muito, é as pessoas e a gente. Quando eu falo as pessoas, eu tô me referindo a outras pessoas, eu não estou no grupo, ok? Então eu falo as pessoas, pessoas dessa cidade gostam de viajar muito. Ou seja, eu não sou dessa cidade, eu não estou incluído no grupo, ok? Eu não estou no grupo. Então é as pessoas. Quando eu estou no grupo, eu falo a gente. Então se eu tô com meus amigos em algum lugar, numa festa e tudo mais, aí eu falo, Ei pessoal, a gente vai sair agora pra tal lugar. Ou seja, a gente quem? Eu e outras pessoas, ok? Então preste atenção nisso, é muito diferente, ok? A gente, eu estou no grupo e as pessoas, terceiros. Outra coisa que é muito comum o pessoal errar é o tudo e o todo. Então eu posso falar na mesma frase, eu posso utilizar os dois, ok? Então vamos lá. Todo dia que eu encontro essa pessoa, tudo que ela fala pra mim são coisas positivas. Entende? Então todos os dias de quantidade, ok? Todas as pessoas, todos os carros da cidade, é quantidade, ok? Quando eu falo tudo, é o contrário de nada, ok? Então eu falo tudo que essa pessoa fala, eu poderia colocar, se eu coloco a palavra nada, nada do que essa pessoa fala é positivo. Tudo que ela fala é positivo. Então seguindo aqui, eu tenho mais e mais, com i, ok? O mais, três letras, é o mais de pero, ok? Então você vai falar, eu gostaria de ficar mais tempo na festa, mais de quantidade, ok? O mais que tem mais letras, são quatro letras, é o mais de quantidade, de soma. Então, eu gostaria de ficar mais tempo na festa, mas eu não posso, porque eu tenho que viajar amanhã. Entende? Então, eu gostaria de ficar mais tempo, com i, mas eu não posso. Eu gostaria de ter mais oportunidades de poder viajar, mas agora o momento tá complicado pra fazer isso. Outra também que a galera erra muito, nós e nus. Quando eu falo nós, é um sinônimo de agente, ok? Quando eu falo agente ou nós, é a mesma coisa. Sendo que eu conjugo de forma diferente. Então eu falo, a gente vai sair, nós vamos sair. Vocês nunca podem conjugar, tipo, agente vamos sair. Ou nós vai sair, não. Ou é agente vai, ou é nós vamos, ok? Então quando eu falo nós, agente, ok? Eu também estou no grupo. Então se eu quero utilizar nos, eu posso falar, tipo, cara, eu ainda tô pensando nos projetos que a gente tem que fazer. Ou seja, eu ainda tô pensando nos projetos, ok? Nos projetos que eu tenho que fazer. Então tem uma grande diferença entre nós, de agente e nus. Ok, então também eu tenho o uso do ou, u e um. Você vai querer sair com a gente ou vai querer ficar em casa? Ok? Então ou, ou, isso ou aquilo. O outro seria u. Eu tava caminhando pela casa de um amigo e o pai dele falou pra mim que blá, 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 blá. E o pai dele falou pra mim que tal coisa, beleza? Isso aí seria u, uma letra. E o outro seria um, de unidade, ok? Um carro, um livro, um computador, beleza? Então é isso aí, galera. Espero que tenha ficado claro. Tá aí tudo explicado. Qualquer dúvida, deixa um comentário aí. Visita o blog também. Se você gostou do vídeo, recomenda pra um amigo de vocês que quer aprender português ou que tá aprendendo português, mas que quer aperfeiçoar a um nível nativo, ok? Tudo que eu explico nos vídeos aqui, a grande maioria das coisas que eu explico aqui, não está explicada nos livros de gramática, ok? Então a ideia é que vocês tenham um conteúdo exclusivo aqui no canal. Então deixa um comentário, recomenda o próximo vídeo de vocês e até o próximo vídeo. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.